Fala, galera linda do Me Salva! Tudo de boas? Aqui é o Prof. Chuchu. Vamos começar o nosso Quiz Enem 2.0. Juntos, vamos resolver questões do Enem a partir de um quiz. Você pode acompanhar o vídeo e testar seus conhecimentos usando o Array Slides, que está na descrição. Partiu? Questãozinha linda do Enem PPL 2021. A partir da década de 1990, parte significativa da agricultura brasileira sofreu grandes transformações com a adoção de novas tecnologias de informação. Menor intervenção estatal e maior regulação das empresas mundiais de insumos e comércio agrícola. Trata-se da emergência de uma agricultura científica e globalizada. No campo brasileiro, as transformações descritas no texto tiveram como efeito OOA. Primazia do cultivo orgânico, superação do modelo exportador, valorização de saberes tradicionais, abrandamento dos conflitos violentos, fortalecimento de atividades monocultoras. Mas o que é preciso saber para responder essa questão? Acompanhe o texto e antes de fazer, siga o nosso quiz. As questões do quiz ajudarão a chegar na resposta real da questão do Enem. A resolução da questão você pode consultar na nossa plataforma, acessando o QR Code que está aí na tela. Momento que marca a entrada de novas tecnologias e práticas agrícolas no meio rural de alguns países desenvolvidos. Revolução industrial? Revolução burguesa? Revolução verde? É revolução verde, chuchuzinho! Claro! É o momento, aí pela década de 50, de 1950, que várias técnicas modernas de agricultura e pecuária vão começar a serem traduzidas nos países subdesenvolvidos. Como, por exemplo, Indonésia, Índia e aqui no Brasil também. Nome dado ao sistema agropecuário. O sistema agropecuário que apresenta grande volume de investimentos financeiros e grande produtividade. Sistema intensivo? Sistema tradicional? Sistema extensivo. É sistema intensivo! É aquele caracterizado por práticas mais modernas, com alto grau de investimento, mecanização, grandes propriedades, mão de obra salariada e que, por conta disso, gera grande produtividade. É uma característica predominante nos sistemas agrícolas intensivos. A resposta certa é produção voltada para a exportação. No tipo de produção intensiva, o principal destino da produção é voltada à exportação. Diversificação da produção rural e gestão de produção familiar são típicos da agricultura extensiva. É bastante comum nas pequenas propriedades rurais uma produção diversificada voltada para a... Atenção, Xuxu! Se é pequena propriedade, provavelmente é uma prática de agricultura extensiva. E ela é marcada, basicamente, por uma produção voltada à subsistência familiar. E aí a gente está falando de um campo marcado pela policultura. Principais gêneros agrícolas cultivados de forma intensiva no Brasil em regiões de produção especializada. A resposta correta é soja e canela de açúcar, óbvio! Xuxu, os principais produtos da agricultura atual do Brasil em grande escala e que estão no topo da nossa pauta de exportações de commodities. E aí a gente está falando de um campo marcado. indulgentos do Brasil em grande escala e que estão tem pos 물어�ост firete textou em relação a止ま線. E aí a gente está participando de um campo marcado para uma usinformation de hias para genteøre as notas. data ok Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Texto 1. Há mais de duas décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Texto 2. Dinâmicas atmosféricas do Brasil. Teve como causa natural, o ou a... Constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas. Formação de anticiclones impedindo a entrada de umidade. Presença de nebulosidade na região da cordilheira. Avanço de massas polares para o continente. Baixa pressão atmosférica no litoral. Processo de transferência de água para a atmosfera por parte da vegetação é chamado de... Evaporação, transpiração, evapotranspiração. A resposta é evapotranspiração. Chuchu, lembra que a vegetação libera água para o meio através dos estômatos que estão presentes nas folhas. Folhas maiores, maior presença de estômatos, tendem a liberar maior volume de água. É o caso da floresta amazônica, por exemplo. Tipo de chuva que ocorre devido à elevação do ar aquecido que carrega o vapor d'água até elevadas altitudes onde condensa. É chuva convectiva, sim! A maior temperatura gera áreas de baixa pressão atmosférica, ar ascendente carrega o vapor d'água até as maiores altitudes, onde vai ter menores temperaturas, o vapor d'água condensa, passa para a estrada do líquido, foram nuvens e... Chuva! O nome do fenômeno climático que consiste no deslocamento de umidade gerada na região amazônica e que após ser redirecionada pelos Andes, gera chuvas no centro-sul do Brasil. Essa é fácil! São os rios voadores, chuchu! A gente está pensando em uma interação entre floresta amazônica, o relevo da Corrida dos Andes e circulação atmosférica, que permite uma distribuição de parte da umidade gerada pela floresta amazônica, chegando nas regiões sul, sudeste e até mesmo centro-oeste do país. Porções de ar atmosférico frio e seco que apresentam movimento descencional, que são chamados de áreas anticiclônicas, áreas de baixa pressão atmosférica, áreas ciclônicas. Se falou ar frio e movimento descencional, de descida, a gente está pensando em áreas de alta pressão. Áreas de alta pressão, a gente considera como áreas anticiclônicas. Áreas de alta pressão atmosférica são marcadas por serem receptoras de vento, geradoras de vento, atratoras de vento. Atenção! A gente está falando em áreas geradoras de vento. As áreas de alta pressão, onde o ar é mais frio, geram os ventos, que se encaminham em direção às áreas de baixa pressão, onde o ar é mais quente. O ar sempre se desloca da alta pressão para a baixa pressão. As áreas de alta pressão, onde o ar é mais frio, geradoras de vento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.